Foi um mês e meio de dor, angústia e preocupação. A vendedora Kelly Cristina Gomes da Costa, de 29 anos, finalmente deixou o hospital. Depois de 45 dias de internação e 6 cirurgias de enxerto, a Kelly deixa o Hospital de Urgências de Goiânia, aqui da região noroeste, o UGOL. Ela vai pra casa, finalmente. E nós vamos acompanhá-la até lá. Obrigada, bonita. Obrigado. Esta era a Kelly antes da cirurgia. Sorriso no rosto, vaidosa, feliz. Agora as feridas físicas aos poucos começam a se fechar. Mas a ferida maior, a da alma, essa ainda está latente. Foi muita dor, não perdi pra ninguém. Sem banhar, eu fiquei 14 dias sem banhar, fedendo a cama. Porque tinha que passar só pano em mim. E aí eu fiquei fedendo. 14 dias lá. Neste áudio, o desespero da paciente. Kelly precisou ser internada enquanto sentia dores muito fortes após uma cirurgia plástica. Quando chegou ao UGOL no último dia 5 de fevereiro, ela contou que os médicos identificaram necrose nas cicatrizes da operação dela. A médica que fez a cirurgia, Lorena Duarte Rosic, foi proibida de atuar na área temporariamente pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEGO. Segundo o site do órgão, o registro dela segue sob interdição cautelar total. Eles moram numa casa simples, vocês podem ver aqui, tem o que? Três cômodos aqui, né? Três cômodos. Banheiro, região noroeste de Goiânia. Olha aqui, Jaraguá vai mostrar. É uma casa simples, é uma família simples. Essa moça aqui fez um consórcio de 20 mil reais, mais uns 5 mil de gastos pós-operatórios. Coisa que ela está pagando ainda, não pagou nem a metade disso. E aí, a médica teria tentado oferecer um dinheiro pra vocês, digamos, parar de falar, ficar quieto. É, ela ofereceu 7 mil pra nós parar, é de falar, ela falou, não, é dinheiro, assim, ela subiu, não, é dinheiro que vocês querem. Nesse momento, o que a senhora precisa? É dinheiro? Se for dinheiro, eu vou dar os 7 mil que eu ganho da cirurgia aqui. O do hospital eu não posso dar, mas os 7 mil é que eu ganhava da cirurgia, eu dou pra vocês. Agora é tentar recomeçar, mesmo com todas as cicatrizes que ficaram. Agora é retomar a minha vida, né? Graças a Deus eu saí viva de lá. Do hospital eu consegui vencer tudo aquilo que eu passei. Agora é tentar reconstruir meu psicológico e voltar a minha vida normal, como eu tinha antes. Mas a vendedora é grata a quem realmente cuidou dela. Quero agradecer os médicos do GOL, as enfermeiras, toda a equipe, que foram 6 equipes, os que me operaram. Agradecer principalmente o doutor Fabiano, o diretor, que foi muito humano comigo, sempre preocupado, esteticamente, o que ele podia fazer melhor pra mim, pra me deixar mais à vontade lá. E continuar meu tratamento com mais tranquilidade. Tchau, tchau. Obrigado.